O corintiano começaram dando trabalho para o goleiro Giovani. Só que o único titular, Cássio, também trabalhou muito no primeiro tempo. A intenção era adiar ao máximo a sua entrada deles em campo, para poderem descansar. Mas o que é certo é que estávamos com algumas dificuldades para fazer o gol. Roger Guedes entrou no intervalo. Vitor Pereira mandou então chamar o trio Paulinho, William e Renato Augusto. Foi só eles levantarem do banco e o gol saiu. Toque de cabeça! Gol! Ali, da beira do gramado, os três viram Roger Guedes fazer o quarto gol dele na temporada. Roger Guedes! Mas nem com meias e atacantes titulares, o Corinthians teve vida fácil. O Magro 1x0 rendeu ao Corinthians a segunda melhor campanha da fase de grupos do Campeonato Paulista. E mais um dia de aprendizado sobre o futebol brasileiro ao português Vitor Pereira. Este jogo serviu quase como um cartão de visita do futebol brasileiro.